Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Gamer. Se anime-se galera, vamos estar reagindo a um vídeo da Raquel Gamer, um título um tanto curioso, né? Pare de jogar. Por que você não precisa terminar todos os jogos? Olha, é... vamos ver, né? É meio complicado. Ah, você não precisa terminar todos os jogos. Vamos ver o que ela fala nesse vídeo. O vídeo está um pouquinho acelerado, porque é um vídeo quase de 20 minutos. Mas como a Raquel Gamer fala devagar, então dá pra acelerar de boa agora. Se fosse o David Jones, que é complicado, né? Não tem como. Enfim, vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui esse vídeo da Raquel Gamer, né? Muito obrigado a terminar o jogo, mesmo eu não gostando dele. No mundo do videogame existe uma pressão quase que tangível. Não. Ninguém é obrigado. Uma expectativa social que tipo sussurra no nosso ouvido, sabe? Você tem que chegar no final. Mas por que? Dentro da comunidade do game, existe uma pressão em que a gente precisa terminar um jogo. E completar esse jogo, muitas das vezes, acaba pra gente sendo uma tarefa muito desagradável. Porque, por mais que a gente goste de jogar videogame, nem todos os jogos fazem sentido pra gente. Eu sou muito diferente de você e não necessariamente o que eu gosto você vai gostar também. Quando existe uma imposição social da comunidade de uma forma geral, da gente ter que terminar aquele jogo, acaba que a diversão que a gente associa ao jogar videogame vira uma obrigação. E tudo que vira obrigação é chato e é tedioso. E quando a gente combina esse elemento, que não é legal, com uma coisa que a gente associa que é legal, que é o jogar videogame, a gente sofre uma pressão, a gente pode sofrer outras coisas que acabam incomodando a gente e, por muitas vezes, pode até afastar a gente de jogar videogame. Porque acaba que essa pressão social é tão grande, muitas vezes, dentro da comunidade, quando você termina um jogo, a gente é visto, né? A gente tem aquela conquista, aquela glória de ter terminado o jogo. O próprio jogo, a própria plataforma, te estimula isso com os desafios. Entendeu? Olha, antes dela continuar, deixa eu falar só uma coisa sobre essa questão de pressão social da comunidade. Aqui, você joga e eu termino tal jogo específico. Cara, eu jogo o que eu quero e eu vou terminar se eu, tipo assim, tem jogos que eu não terminei. Death Stranding, Ghost Reck, Breakpoint, tem jogos... Tipo assim, tem uns que eu terminei porque a história era muito boa, então eu empurrei com a barriga, gameplay horrível, cyberpunk. Mas não é por causa da comunidade. É porque, de alguma forma, se eu fui até terminar aquele jogo ali, porque o jogo era bom em alguma coisa. Não tem por que você jogar porque você se sentiu pressionado ou pressionada por causa da comunidade. Entendeu? É assim, entendeu? Eu jogo o que eu quero, independente do que as pessoas aí, meus amigos ou inscritos vão pensar, eu jogo aquilo que eu estou com vontade. Eu não jogo nada para agradar ninguém, eu não faço nada para agradar ninguém. Eu faço para me agradar. Entendeu? Um vídeo falando sobre a sessão de vídeo no canal. Hoje, o vídeo é justamente falar sobre quando essa pressão acaba saindo do controle e acaba desmotivando a gente, né? E acaba sendo substituído da felicidade de jogar vídeo-game pelo peso da obrigação de terminar aquele jogo. Eu quero desmotivar essa fala. Esse peso, Raquel, esse peso, você tem que atribuir ao pessoal aí, David Jones, zangado. O próprio David Jones falou que joga as coisas sem vontade. Por quê? Porque é o trabalho dele, porque ele trata o bagulho como trabalho. Eu, por exemplo, o meu canal aqui é focado em que? Notícias, zoeira, react, no caso também, que é de opinião, né? Eu vou opinar aqui, vou dar minha opinião. Não é fazendo gameplay. Por quê? Porque eu não quero ficar naquela pressão, naquela obrigação de ter que jogar um jogo que é lançamento pra dar minha opinião, fazer uma review mais rápido possível pra ganhar visualizações. Não. Quando eu terminar o Stellar Blade, eu vou fazer um vídeo aqui, não importa quanto tempo eu leve, eu faço um vídeo dando a minha opinião e tá muito bom. Entendeu? Essa pressão que você tá falando é de pessoas que querem terminar, fazer a review o mais rápido possível e vai jogar todo tipo de lançamento mesmo que não goste pra simplesmente fazer os vídeos de review e tal pra ganhar as visualizações, pô. Passa a ideia de que você sempre precisa terminar os jogos e como você pode, de uma maneira mais leve, aceitar que sim, é aceitar que nem todo jogo foi feito pra você e seguir em frente. Sim. Mas a gente que bota a cara aqui tem que estar acostumado a ter todo tipo de coisa, né? A pancada diária de comentários agradáveis com relação à sua jogatina. Por que que a gente tem essa necessidade compulsiva de terminar todos os jogos que a gente começa? Mesmo que seja ruim, às vezes a gente cria uma nóia tão grande e essa pressão vem muito também, a gente olhando assim, se você começar a olhar um pouquinho mais profundo, do ambiente social que a gente convive, né? Os fóruns, as redes sociais, o YouTube, conversa entre amigos, tudo tem um senso de realização, de conquista, se eles terminam alguma coisa. Tô falando aqui de um senso geral. E quando a gente fala do nosso universo de jogar videogame, quando você fala que terminou o jogo, ainda mais se você começa a falar que eu terminei, fiz o troféu X, PTO, CQ, e dependendo do jogo, realmente eu não meço como sou o Swike da vida, mas você vai ter aquele orgulho de falar que terminei e coisas nesse sentido. Mas essa necessidade, que sim, é profundamente humana, a gente tá em busca sempre de aceitação da sociedade, e uma das formas de a gente ser aceita pela sociedade é o quê? A validação de a gente ter feito algo positivo e ter conseguido conquistar aquilo que nem todo mundo conseguir. E isso acaba, muitas vezes, trazendo uns desafios e completando esses troféus, sabe, todas essas coisas que a gente faz? Olha, eu já sei mais ou menos o que ela tá, já entendi essa parte. Só pra responder rapidinho. Cara, eu não preciso da validação de ninguém. Eu platino aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu acho difícil, eu compartilho nas redes sociais, mas não buscando a validação ou aprovação do pessoal. Eu publico ali uma forma de compartilhar, pra o pessoal vir trocar ideia, falar se teve uma experiência, se platinou o jogo ali que eu botei, né? Então, assim, eu acho que a pessoa que busca a platina esperando receber elogios do outro, isso é besteira. A platina tem que ser algo pessoal, a jogatina por si só tem que ser algo pessoal. Se virem os elogios, vai vir de uma forma natural. Não porque eu tô buscando isso, eu não preciso buscar esse tipo de coisa. Pra mostrar aquela lista ali que existem muitas pessoas que fazem isso, é caçadores de troféus, só pelo troféu. Mas será que realmente a pessoa curtiu aquele jogo? Será que não seria sido melhor ela ter desistido daquele jogo e esquecido todas as outras coisas? A Raquel já fez um vídeo parecido com esse tema, né? Tá muito parecido com o vídeo que ela já fez falando de conquistas e tal. Mas assim, vamos lá. Vou responder a mesma coisa, né? Eu acho que, assim, teve jogos que eu não gostei, né? Poucos. Acho que 90% do que eu joguei na minha ID eu curti. Os que eu não gostei eu dropei. Death Stranding. Até o Battlefield 1, achei sua campanha fraca, dropei. Joguei só os online. Tem jogos que eu vou rejogar, porque na época não me agradou muito o Battlefield 4, eu penso em rejogar de novo. O Death Stranding, apesar de eu não ter gostado de início, mas eu penso em rejogar de novo. Dar uma segunda chance. Foi assim que eu gostei do Resident Evil 7, que de primeira não gostei. Deixei de lá, depois voltei e rejoguei de novo, acabei gostando. Então, assim, eu termino quase tudo aquilo que eu jogo não por obrigação, mas sim porque eu acabei gostando do jogo. Eu tive até o Cyberpunk, que eu achei uma merda, mas a história estava tão boa que eu decidi pelo menos zerar. Eu não platinei, mas pelo menos zerei o jogo para eu saber que final era aquele, porque a história estava muito boa. Né? Pois é, o tapinha nas costas lá de parabéns, nossa, você é muito maneiro, né? Você chegou até o final, caraca, você tem 100%, nossa, você é incrível, né? Não teria sido melhor ele ter deixado de lado alguns jogos e aproveitado mais outros jogos que seriam mais interessantes para ele, de verdade. Com que frequência a gente faz as coisas para a gente e não em prol dos outros? Eu acho que é muito essa reflexão que inicialmente eu quero que... Mas a coisa tem que ser individual, Raquel. Você não tem que fazer nada esperando, assim, para agradar os outros. Entendeu? É tipo assim, a gente quando chega, a gente quando chega já na idade adulta, a gente já tem um discernimento sobre o que a gente gosta ou não gosta, primeiramente. A gente já criou uma opinião sobre os nossos gostos pessoais. Então, tipo assim, vai ter pessoas que não vai gostar de Souls-like, então não adianta. Entendeu? Eu tenho uma amiga minha que ela não curte jogos tipo de Survival, tipo Dead Space, The Last of Us, Resident Evil, ela não joga. Então, por mais que a gente fale muito bem, pô, esse jogo aqui é muito foda, ela não vai jogar. E se ela jogar, ela vai falar assim, ah, eu não gostei. Então, ela não vai nem iniciar algo que ela não vai gostar. Entende? Vocês tenham, porque eu sei que existe uma comunidade muito grande que busca desses troféus e a pessoa, ela acaba não enxergando esse universo paralelo, já que você não precisa terminar um jogo. Porque simplesmente você não precisa, você não é obrigado aquilo, né? Se você não gostou do jogo, cara, simplesmente é um jogo. Eu acho que quando a gente se liberta dessa aprovação, quando a gente se liberta dessa forma de pensar, tudo fica mais leve. E aí você consegue observar que aquele jogo que você jogou, muitas das vezes você só jogou porque você queria estar dentro daquela comunidade, que sim, nós somos seres sociáveis, que é você queira ou não, por mais que você seja intuspectivo no negócio de se socializar. Eu não sou assim. Eu não sou assim mesmo. É bom a socialização com outros humanos, deixa que você respeite os seus gostos e não se adepte àquele grupo ali só para aparecer mais um. Hoje a gente vê aí nas redes sociais as pessoas indo nos mesmos médicos, fazendo os mesmos procedimentos estéticos e quando você vê, você vê as mesmas pessoas, com as mesmas roupas, com as mesmas ideias. Enfim, é muito louco que a gente está criando clones. E a ideia aqui do vídeo é justamente a gente parar de ser mais um clone, é tudo bem você não querer jogar e terminar o que é jogo, é tudo bem você desistir porque eu vou jogar ruim. Não tem problema nenhum. E eu acho que você tem que pensar muito nisso, não é só porque alguém está falando para você fazer, alguém falou para você jogar e você tem que jogar. E se você começou a jogar e é ruim, não jogue. Não vale a pena, o seu tempo é muito precioso, o seu tempo é o único recurso que você não consegue comprar de volta. Por mais rico que você seja, você não compra o tempo que passou. Pense muito bem nisso quando você for escolher os jogos que você vai jogar. Eu tenho certeza que você já se pegou jogando e se distraindo no celular, né, enquanto está passando lá alguma coisa do jogo. E você olhando para todos os seus lados, só apertando o B lá nas conversas porque você não quer mais aquilo. Você está cansado, só quer passar rápido para chegar no boss e depois quando chega lá e alguma pergunta da conversa que você teve com o personagem lá, vai lá na frente e você não sabe a realidade de errado. Você não tinha paciência para aquele jogo e você simplesmente acelerou o pacing do jogo para poder jogar. Eu acelero quando estou no New Game+. Tipo assim, o Dead Space, no Dead Space não dava para pular, mas se fosse o The Last of Us no caso que dá para pular as cinemáticas. Pô, se eu já joguei a primeira vez, aí estou fazendo o New Game+, para pegar o restante dos coletáveis, ou fazendo a dificuldade mais alta. Então não tem necessidade de eu assistir algo que eu já vi, entendeu? Então sai pulando as conversas todas. Essa parte aí com você, inclusive tem muita gente que faz isso, você vê que a pessoa está jogando de má vontade, entendeu? Só para dizer, ah, eu zerei o jogo, por exemplo, o pessoal do Flame War, né? Ah, sai pulando todas as conversas, zera o jogo sem entender porra nenhuma, zerei. Enquanto eu estou jogando, o sonistinha está aí, não jogou o jogo. Então para mim realmente a pessoa não está se divertindo, não está aproveitando o jogo. Eu tenho certeza que você já passou por isso, e isso, cara, isso é muito frustrante para você que gosta de jogar, porque você está ali com aquele esgotamento mental, muitas vezes a frustração de estar ali apertando, apertando, apertando para passar aquele interlúdio ali logo para poder jogar. Muitas das vezes você acaba querendo passar, você não tem interesse, mas você quer jogar, e você está se divertindo com a experiência, pode ser assim também. Mas se você realmente estivesse totalmente conectado com aquele jogo, cara, você ia fazer que nem eu faço. Juro para vocês, eu faço isso daqui, quando está conversando, põe as mãos dentro daqui, fico aqui olhando, escutando, e quando eu tenho que fazer alguma interação, eu vou pego, aperto. Esse é o meu estilo de jogar jogos de RPG, e eu vou deixar o maior de jogar jogos de RPG, porque eu tenho essa interação, e eu realmente presto a relação de algo, porque, gente, eu gosto daquilo, eu sou mulher, então eu gosto de falar, e segundo, eu estou tão interessada naquele universo, que eu realmente quero participar e entender, e tentar guardar o máximo de informações, que lá na frente pode ser útil, e aquelas pessoas que eu estou conversando, podem me dar informações para outros momentos, eu conseguir, enfim, outras coisas dentro do jogo que vão me ajudar. Então para mim é muito importante, esse prestar atenção, não é desgastante, não é frustrante, não é nada disso, mas talvez para você seja, então para você talvez um jogo como esse, não vale a pena. Você pode diferenciar, claro, você deve diferenciar, para ver se você gosta, você pode se surpreender, mas se você começou a ver que está com nota, não está cansativo, e você está assim, frustrado, cara, de verdade, não vale a pena, você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado, e as consequências são aquilo, você vai se irritar, porque às vezes você nem vai parar de jogar, fazer outra coisa, talvez isso seja bom, talvez esteja de momento para você parar e respirar, fazer alguma outra atividade, mas você perde um tempo, né, cara, você perde um tempo de que te permite, por exemplo, diria, se você estivesse focado, jogar num outro jogo, ter uma outra escapismo, ter uma outra realidade, porque jogar no game também é ter um script, né, escapado na nossa realidade, que muitas vezes é cansativo. Eu só paro de jogar quando, se o jogo for realmente ruim, e assim, não salvar nada. O jogo tem, cara, para eu parar de jogar algo, por exemplo, o Ghost Record Breakpoint, é um jogo bonito, né, como eu falei até no meu vídeo de ontem, a Ubisoft faz uns, os jogos dela são bonitos, são todos, mas grande parte são muito bonitos. Só que a gameplay do jogo, porra, mano, se você comparar com o Dead Vision, o Dead Vision está de mil a zero, por que eles não fizeram a mesma coisa? Era só copiar e colar, literalmente, não aquele cover patético de, porra, você às vezes só quer ficar ali de boa, na parede, sem pegar cover, o boneco vai pegar cover. Aí você vai abrir a porta do carro, o boneco pega cover. Vai abrir a porta de uma casa, o boneco pega cover. Porra, tinha que ser igual o Dead Vision, um comando, um botão que você aperta, o boneco pega cover. E não pegar cover, isso me irritava pra caralho no jogo, né. Fora a inteligência artificial podre, cara, só o gráfico salvava no jogo, nem a história ali, nem parece o foco do jogo, mas enfim, todo o resto do jogo era ruim, então eu acabei dropando, porra, não teve nada que me prendeu. Então, eu realmente não empurro por causa de platina não, cara, e olha que a platina do Breakpoint nem é tipo lá essas coisas difíceis, mas pelo jogo, porra, você não me prendeu em nada, falei, mano, pelo menos o Cyberpunk, eu não platinei, mas eu pelo menos zerei o jogo, porque a história me prendeu bastante. Mas aí, mas aí que tá, que é o jogo ruim, porra, olha só, é o que eu falo de você ter um discernimento de, porra, você olhar algo, é claro que nem sempre a gente vai acertar. Por exemplo, eu gosto muito de jogos Souls, claro que não vai ser todos os jogos que vão me despertar o interesse de jogar, então, mas eu tenho uma seleção, tipo, por exemplo, tem esse Lies of Pi aí, não tem vontade de jogar o jogo, simplesmente não tem vontade, porque o jogo não me chama atenção, não é porque eu gosto de Souls Lag, então pra mim, não é que ele é um jogo ruim, só não me desperta o interesse, né. Então, mas a gente consegue ter um discernimento de saber quando aquele jogo, porra, a gente olha assim e fala, caralho, irmão, porra, e eu tipo assim, quando eu vou pra jogar um jogo que eu sei que é ruim, eu já botei na minha cabeça, não, o jogo é ruim pra caralho, mas eu vou jogar, vamos ver até onde eu aguento, entendeu. Então, às vezes eu jogo, não é nem pra me aparecer pros outros, é porque realmente eu quero ver ali, eu quero ter a experiência de jogar o bagulho ruim, mas 95, 90, 95% das vezes quando eu vou pra jogar um jogo é porque eu acho que o jogo é bom, por exemplo, Dead Space, eu fui com a ideia de que eu gosto de um jogo de terceira pessoa, sobrevivência e horror, né, com terror junto, porra, temas espacials, caralho, falei, porra, tem tudo que eu gosto, então eu acho que eu vou gostar pra cacete, e acabei gostando pra cacete, o Decalista é a mesma coisa, só que o Decalista eu acho ele mais fraquinho, eu acabei de platinar o jogo, o jogo é realmente muito fraco, né, tipo, o combate quando tem dois ou mais inimigos é zoadaço, a câmera é zoada, o boneco parece que pesa uma tonelada, então assim, mas eu acabei gostando, não é um jogo ruim, então pro jogo ser ruim, pra mim ele tem que ter, tipo assim, entre gráfico, jogabilidade, história, a gameplay e uma série de outras coisas, cara, tem que ter muita coisa ruim pra eu não gostar, né, é difícil quando você vê no YouTube, você já tem uma noção mais ou menos se você vai gostar ou não, se aquilo faz seu tipo, primeiro você tem que ver se você gosta de FPS, jogo de corrida, jogo de esporte, aí você dá uma olhada nos gameplays pra ver, pô, e aí você cria mais ou menos um discernimento, né, porque assim, chega um momento que você para e fala assim, pera aí irmão, por que que eu tô fazendo isso aqui, né, algum momento da sua vida, pra qualquer coisa da sua vida, mas que eu realmente tô achando nossos jogos, você para assim, cara, por que que eu tô fazendo isso aqui, né, então a primeira coisa que você tem que identificar na hora de você pegar as sensações ali e ver se realmente você tá ou não tá já indo pra aquele declínio de que vai ficar assim, pô, eu tô jogando só porque eu tô jogando, né, é a perda do entusiasmo, né, a gente perde ali o entusiasmo e ele é um sinal bem claro de que você não está mais animado com o jogo, aí você tem que se perguntar se eu tô jogando por jogar, se eu tô jogando por inércia, ou se eu só tô cansado mesmo, queria continuar, mas eu tô duelando ali, né, eu jogo um Diablo, Diablo Quadro, que entrou um Game Pass, falando nisso, se você não tem Game Pass, você pode conversar com o pessoal da Very Hard Games, que é parceira aqui do canal, eles têm agora via VPN, então você consegue comprar de outras regiões o seu Game Pass mais barato, então fala com eles aqui embaixo, fala também pra Raquel, que eles estão dando porra Raquel, aí, essas, você fala também por mim, que ela fez uma sequência pra dar um benefício, né, nebinha, né, então isso é uma coisa, né, é você querer muito jogar, mas por N motivos fisiológicos, você não consegue, e tem outro que você tá assim, ó, mas você tá com essa cara de bunda, que você é todo encurvado, assim, na merda, aí você não quer mais jogar, então essa sapiência é muito importante, a segunda dica que eu vou te dar é aquela frustração recorrente, se você tá direto, frustrado, mas sabe por que as pessoas são assim, ou se você está assim, eu não sei, parece que você tá assim ultimamente, não sei, não posso afirmar 100%, mas quando eu vou jogar algo, é porque eu já quero jogar aquilo, quando eu vou, eu já vou sabendo o que eu quero jogar, eu já tenho em mente uma lista de jogos, quando eu terminar pra esse, eu já sei que eu vou pro outro, eu não jogo jogo pra testar, é o que a maioria de vocês fazem, vocês vão testando um monte de jogo pra ver se vai gostar, eu não, eu não, eu já sei o que eu quero jogar, já tá a lista lá dos jogos que eu quero jogar, então não existe essa de, ah, vou ficar com má vontade, não, a não ser tipo Dead Space, eu não conhecia, mas tudo que eu já tinha visto da gameplay do jogo, além dos gráficos que é muito bonito, né, o remake, mas o que eu já tinha visto, dos bichos, da gameplay, das armas e um pouco da história, então eu fiquei animado, então eu falei, pô, quero jogar o Dead Space, vou aproveitar, vou jogar depois o Decalist, então eu já tava, quando eu tava zerando e fazendo a platina no Dead Space, eu já tava com a ideia de jogar o Decalist, que depois já tava com a ideia de jogar o Alien Isolation, que eu não sei se eu vou começar o Alien Isolation porque, sei lá, Blade tá vindo, né, então eu não sei se eu vou terminar o Alien Isolation a tempo, né, então eu vou jogar, acho que algo mais leve, mais de boa, né, mas eu sempre já sei mais ou menos o que eu vou jogar, eu nunca jogo algo pra testar, entendeu? Esse é o problema, vai testando até você achar um que te agrade, caralho, você já tem que ter em mente os jogos que você quer jogar, cara, porra, é tipo, é, eu não sei explicar isso, mas eu já sei mais ou menos as coisas que eu quero jogar, tem jogos que eu compro e fica lá por meses, até mais de um ano que eu comprei, mas eu tenho certeza, se eu comprei é porque eu quero jogar o jogo, não existe avô testando pra ver se eu quero, sei lá, cara, eu fazia isso quando eu era criança e não tinha uma opinião formada sobre as coisas, hoje eu tenho opinião formada sobre as paradas, por que que eu investi no Stellar Blade? Eu tenho certeza que eu vou gostar do jogo, é um estilo de jogo que eu gosto, entendeu? Essa propaganda com os controles desligados é uma foda, hein, cara? Ah, os controles desligados, aí tem como defender, né, cara? Porra, mano. Ai, ai. Eu falei, meu Deus, eu não posso faltar a porta jogar, então assim, a gente marcava outros dias, porque eles trabalhavam por um final de semana e eu não, então você viu, tá, minha ação, grança, nada, não, é babando aqui pra poder jogar. Se você não tá assim, se você não tá numa, se você sente obrigação, como se você sentiu pra academia, né, pro trabalho, uma coisa que é, você não tem um livre arbítrio da felicidade pra poder jogar, cara, cê tá vendo ali que não é, né, o jogo pra você, se você marca ali, ah, eu vou jogar esse jogo, né, no calendário, gente, toda hora, na hora de jogar, tem que marcar no calendário, quando você marca no calendário é uma obrigação. Mas aí a pessoa só joga por obrigação se ela passa a ver aquilo como um trabalho, coisa que eu não vejo, eu não vejo meu videogame como um trabalho, é minha diversão, entendeu? A partir do momento que eu ligo aqui, eu me desligo completamente de tudo e tô só focado no jogo, entendeu? Então eu não tô, tipo, fazendo isso por uma obrigação, né? Por obrigação faz aquele pessoal que tem que jogar os jogos de lançamento o mais rápido possível pra fazer uma review pra ganhar dinheiro em cima da review. Eu vou ganhar um dinheiro com a review do Sela Blade, micharia, mas vou, mas eu não vou ficar correndo pra jogar o jogo, zerar, ai meu Deus, vou fazer dentro do meu tempo, entendeu? É, você, para essa auto-reflexão, sabe? Se você realmente, com todas essas coisas que você tá jogando ali, pensando, se realmente vale a pena continuar esse jogo. Tá tudo bem, cara, você desistir do jogo, tá? Tudo bem você desistir do jogo. E quando você decide, finalmente, desistir do jogo, eu tenho certeza pra cara, eu tenho certeza que você vai tirar um peso, é como se você tivesse feito uma prova, como se tivesse tido uma responsabilidade muito grande, você simplesmente conseguiu se libertar dessa responsabilidade, dessa obrigação. Esse é o peso que vai sair das suas fotos, eu tenho certeza que você vai falar assim, cara, eu nunca mais faço isso. Tá tudo bem você desistir do jogo e escolher outro jogo. Existem tantos jogos, existem tantas possibilidades pra você jogar diversos estilos e em alguma hora você vai contar o seu. Tá tudo bem você revisitar os jogos, hoje eu revisito jogos que eu gosto muito, que são jogos antigos, porque eles me cativaram muito. E nem todos os jogos da modernidade, da nova geração de consoles, me cativaram que eu conto contra alguns. Mas quando eu sinto pra jogar, eu quero jogar um jogo que me vai deixar feliz, cara, eu vou procurar esse jogo e eu vou massacrá-lo, vou fazer valer o dinheiro lá do meu Game Pass, ou do jogo que eu comprei, ou da PlayStation Plus. Engraçado que quando ela vai dar uma porrada, a cabeça dela vai pra cima assim. Eles lembravam um amigo meu que jogava comigo no Mega Drive e a gente jogando um jogo de corrida. Tipo assim, você deve ter visto algum amigo assim, ou você era assim, né? E a pessoa tá botando pro lado, ela tá indo junto, cara. Era muito engraçado, hein? Foi engraçado, velho, agora eu lembrei dele. Obviamente que eu vou dizer a senadoras, pelo pessoal da Bear Harding Games, né, que faz muito mais sentido, fala pra ele aqui embaixo na descrição. Pode ir experimentando, você pode ir sentindo o prazer de novo de jogar, se caso você esteja frustrado e triste porque você ficou preso naquele jogo horroroso que o seu tio, cara, não vale a pena a sua vida, é um estalo. Ontem eu lembro de ter feito 15 anos. Entende? Vai muito mais a pena você se divertir com algo que realmente falha a pena, faça sentido pra você. Que se exploda o que as pessoas pensam, que se exploda o que as pessoas vão falar. Não, você tá certa sobre isso. Por isso que eu tô falando. Fica a pergunta pra você. Você joga por obrigação ou você tá jogando por diversão? Eu tô achando que pelas suas palavras você tá fazendo um desabafo, que você tava jogando algumas coisas por obrigação, se sentindo pressionada pela comunidade. Eu já falei. Pessoal, eu leio muitos comentários do pessoal. Pô, por que você não joga tal jogo? Por que você não joga tal jogo? Eu vou jogar dentro do meu tempo. Não interessa o que eles tão falando. Caguei pro que o pessoal tá pedindo. Eu vou jogar aquilo dentro do meu tempo. Vou jogar as coisas que eu tenho vontade. E eu sou muito assim. Tipo, às vezes eu sei o que eu quero jogar e do nada, tipo, perdi a vontade. Então eu vou pra isso aqui. Mas eu sempre tenho dois, três, quatro como uma rota de fuga. Entendeu? Se acontecer, porque eu tenho essas coisas também de veneta. Às vezes eu, pô, o cara perdi a vontade. Mas eu tenho outro ali, ó. Então eu vou naquele dali. Entendeu? Eu não entendi muito essa parte aí, mas tudo bem. Dessa ideia de que você tem que terminar os jogos, custe ao que custar. Porque esse custo vai ser muito alto pra você. Vai ser muito alto pra sua saúde mental. Vai ser muito alto pra sua saúde financeira. E vai ser muito custoso pro seu tempo. Mais uma vez eu repito, gente. Tudo você pode comprar com dinheiro. Cara, de verdade. Você pode mesmo, sabe? Tudo se tem em preço. Menos do tempo. O tempo que passou, não tem como comprar. Então aproveite essa oportunidade pra se libertar. Toca na sua preferência pessoal. Foca no que você realmente curte. E, cara, jogar sem pressão. Não é só, tipo, libertador, sabe? É revigorante. É você poder sentar, que nem eu falei pra vocês aqui. Eu juro pra vocês. Às vezes eu tô aqui, eu praticamente deitada. Tô jogando. Mas eu jogo deitado aqui na cama. Não jogo, tipo, com a cara aqui. Aqui eu só gravo vídeo assim. Quando eu tô jogando, eu jogo uns 3 metros da TV. Jogo deitado, tranquilão. Entendeu? Quando eu tô na parte mais tensa, que eu dou uma tensão maior. Eu fico viajando aqui, galera. Eu fico viajando. Eu realmente jogo. Ligo as minhas luzes aqui. Crio um ambiente todo confortável pra mim. E eu vou embora. E eu não me importo de falar mil vezes pra vocês que eu vou jogar aqueles mesmos jogos. Vocês já sabem quais são. Quais são os jogos que eu curto? Vale muito a pena. Você jogar porque você quer jogar. E não simplesmente pela pressão de ter que terminar o jogo. É isso. Eu vou falar um pouquinho de coração. Bom, vocês entenderam o recado dela, né? Essa parte que ela falou, concordo plenamente. Por isso que o pessoal que fica aí insistindo... O pessoal ficava primeiro falando assim, pô, cara, você devia jogar o Revelations. Falava, calma, galera. A hora que der vontade, eu vou jogar. Pode ter certeza. E eu vou tentar buscar platina. Se não der, pelo menos eu zero o jogo, pego o máximo que der de troféu e bola pra frente. E dois anos depois desses comentários do Resident Evil Revelations, eu fui lá e numa tacada só platinei o 1 e o 2. Então, assim... Eu acho que tudo é dentro do tempo da pessoa. Não tem que ser dentro do tempo de vocês. Vocês podem, porra... Vocês podem, claro, chegar e dar dicas. Pô, cara, joguei esse jogo aqui, achei foda. Acho que você poderia dar uma chance. Beleza. Agora, não ficar cobrando a pessoa. Esse aqui é um desabafo. O que eu tô entendendo é que ela tá fazendo um desabafo pro público dela e falar, ó... Para de me encher o saco. Agora eu vou jogar o que eu realmente quero e dane-se. Então, quando tiver lançamentos do tipo Starfield, Redfall... Se ela não quiser, ela não vai jogar. E ela tá certa. Eu, por exemplo, não joguei o Ronin. Eu fiz uma escolha. Escolhi o Estelar Blade. O Ronin vai ficar pra depois. Entendeu? É porque eu não tô com vontade. Foda-se o Ronin. Entendeu? Não é porque ele tá 900p ou porque o FPS tá podre. É nem por causa disso. Porque realmente eu não tô com vontade. E entre ele e o Estelar Blade. O Estelar Blade me chamou mais atenção. Né? Enfim. Entendi o que a Raquel falou. Teve coisas ali que eu não concordei. Ó, os outros eu concordei. Enfim. O que vocês acharam aí desse desabafo da Raquel Gamer? Comenta embaixo no vídeo aí. Deixa o like, compartilha. Desculpa se ficou grande, mas eu ainda acelerei o vídeo dela pra não ficar maior. Mas eu ia precisar pausar muitas vezes pra responder, né? Espero que vocês me perdoem por isso aí. Deixa o like, compartilha. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado.